Joga junto e viriu com o Raton no desafio novo É o Coloswich, é o Coloswi, hã Ninh atalibaaaam Fala aí D&D! Raton Borrajudo jogando Coloswi é o seguinte Ta travando, ta travando calma gente, ta travando É o joguinho de celular show o ratão aguardando essa vibe do jogo de celular porque o meu celular ta uma merda essa porra ta falhando o cara quebrou da pra ver ai quebrou gente ah mano na moral não adianta é o jogo é simples você tem que pegar uma bolinha só ver ai vambora no ritmo da música isso show 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 tem que passar na cor a cor mudou a gente passa na cor vai vai nego vai 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 nego chega junto aqui ratão boladão tipo afeganistão vai 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 isso ai não é pra dar mole não ratão boa nego boa passou na amarelo trocou de cor porra mas ai o programa não esta ajudando vamos bater no recorde isso boa ratão boa espera na calma boa passou bonito isso vai subindo é campeão nega campeão isso roxão jogou eita porra cagou 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 calma isso ai ta no recorde já ta no recorde vambora vambora concentração concentração Aeeeeeh tekw trocou de cor, passou no bolão, está tranquilão Vai Isso, isso VAI caralhou caralhou ai ai, ai 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 meu deus FUDEU DE VEZ ai meu deus ta começ Moderada Fica muito difícil Socorro, a musica, a musica ta travado porra pro caralho da musica travou cara Puta que pariu O meu record tem que ser 50 nego A META É... 50! Vambora! Você não é tão bom assim. Isso aqui é um negócio muito cera... Atão, mas isso é molinho! Fala a boca, Mini Ratinho, que diabo que tu veio fazer aqui? Atão, na moral, se eu tiver seu celular ia fazer mais negócio do que tu! Por isso que você não tem um celular, Mini Ratinho, porque eu estou perdendo aqui. Você quer a porra desse celular? Eu... Atão, fode! Atão, deixa eu jogar um pouquinho! NÃO! Mas eu vou brincar com o Billy então. Depois que pega na porrada. Depois que pega na porrada tu não sabe porque, Mini Ratinho. Puta que pariu, é agora. Tive a visão! Caralho, essa é... Essa é pica da manhã gabbro! Mas não dava ali, gente! Porra é essa, Vitor? Porra é essa? Tá maluco, rapaz? Como é que tu entra assim no meu jogo aqui, filho de Kenga? Tá loucão? Tem demência? Vambora, vambora, vambora! Não, concentração! É 50! Eu não vou sair da... Não, bora de novo, nego. Bora de novo, vai! Entra na bolinha, gostoso. Ah, caralho! Deu bolinha! Porra! As bolinhas não tão se conectando aí! É a chuva, nego. Caralho, tá chovendo de novo. Só chove no Rio de Janeiro, mano. É a cidade de chuva. Que nem aquela cidade lá do Naruto. Só chove. O Pain mora em Nova Iguaçu, nego. Só pode. Alimento. Vambora! Passou! Isso aí! Ah, pegando o Stanior! Não, não falha agora! Pelo amor de Deus! A porra da conexão está horrível! Esse treco aqui! Essa placa de captura... Por favor! Alguém dou uma placa de captura nova, porra! Então é que o negócio tá sentinela, nego! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Isso! Gordo! Boa, nego! Boa! Agora passou! Oh! 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 Isso! Tô gostando de ver! Isso! Padrão! Calma! 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 Isso! Vambora! É sete! Caralho! Fudeu Bahia aqui, hein! Mole! Mole! É mole pra gente! É mole! É mole pra gente! Caralho não! É zoado! É zoado demais, nego! Ai meu deus! Ai meu deus! Entrou! Pegou o décimo! Ai meu deus! Não! Sem som não! Porra! Caralho! Toda hora, mano! Toda hora, fei! Cansada que eu pirando, caralho! É agora, hein! É agora, hein! AAAAAAAH! Editor, me desculpa por estar gritando muito! Eu sei que você pediu pra eu não gritar muito! E pá, mas nego! Eu tô aqui no... Eu espero que você entenda, editor! Estamos nos problemas de crise aqui! Aqui é o perigo! Aqui é o perigo! NOOOOOOSSA, véi! Onei! 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 Onei nessa porra, caralho! Quem manda isso aqui sou eu, nego! Aê, ó! Vambora! 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 É dez! É dez faltar quarenta! Então vai! Isso, isso! É o joguinho viciante! É o joguinho que tá des... Porra! Mas isso aí... Deixa eu apertar esse treco aqui! O que que eu ganho? O que que eu ganho? Não, tem que comprar algumas coisas! É o que? É pra ver essa porra desse borrachinha aí? É pra ver essa merda? É pra ver essa porcaria pra me ganhar pontos? Pronto! Aí ó! Ganhei todos os pontos! Ganhei ponto para caralho! Deixa eu ver o que que tem pra comprar aqui no jogo! Tem pra comprar o que? Que isso? Quadradinho! Que isso? Estrelinhas, vinte! É só isso que é pra comprar essa merda? É de sacanagem né? Ah! Tem um negócio aqui ó! Deixa eu ver... Aperta! Que isso nego? Que isso? Que isso? Eu ganhei, ganhei! 99 estrelas não? Take it! Ih! Agora melhorou! Gostei! Uma bolinha menor, entendeu? Uma bolinha mais simplificativa! Boa! Tô gostando dessa bolinha aqui! Pequenininha! Não gostei mais! É uma merda! É uma merda! Como é que troca as bolinhas? Isso aí! Cheio de... Negocinho gordo! Cheio de... Negocinho magro! Lá vai! O ratão peludo! Lá vai! Por que eu sou... Eu não sou peludo, nego! Isso aí! Vambora! Vai vir um azulete! Vai vir um azulete! Azulete veio! Passou roxão! Azulete veio de novo! Ah! Boa! 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 Isso aí é... O nome disso aí é ferocidade! Puta! Que pariu! Vambora ratão! Não é pra melar cueca não! Não é pra melar cueca não, viado! Isso aí! Entrou no amarelinho! Saiu no amarelinho! E carou no roxo! Boa! Boa! Isso! Não trava não! Não trava não! Fim de porra! Isso aí! Isso aí porra! 16 caralho! Ai meu Deus! Tô começando a passar mal! Tô nervosinho! Tô nervosinho! Tô nervosinho! Tô nervosinho! Tô nervosinho porra! É recorde! É recorde! NÃO! Era recorde! Vem aí! Ah cara! Caralho! Chegou! Da lombriquete aqui cara! Deixa eu ver aqui o negócio aqui tem ó! Reverso! Caralho! Aí sim! Agora sim gostei hein! Isso! Boa! Aqui é... O negócio é a gravidade! Entendeu? A gente lida com a gravidade! É um negócio melhor! Ó! 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 Gravidade! Gravidade me fodeu! Mano! Não! Não! Não quero ver esse arrombadinho de novo não gente! Caralho! O treco chato da porra! Isso! Padrão! 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 Não! Tá difícil! Tá de porra! Tá difícil demais cara! Isso aí! Vambora de novo! Eu não vou desistir! Caralho que eu vou desistir! Eu não vou desistir! Não vou desistir! Vai tomar no cu desistir! Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar outro jogo aqui! Cadê? Um jogo bom! Um jogo viril! Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar só um pouco... Só pra me desestressar um japonci! Não mano! Aquele jogo tava... Tava me deixando já querendo quebrar o celular! Quem é esse cara? Japonês ou chinês? Japonês! Nego! Essa mulher é chinesa! Esse cara é chinês! Esse cara é japonês! Ela é japonesa! Mas tá falando que era que ela era japonesa porra! Japonês! Chinês! Aquele cara era japonês! Demolinho! Demolinho! Vambora de novo! Deixa eu ver! Manda! 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 Manda internet! É japonesa! A última! Pra voltar pro Color Switch! Japonês! Vamos voltar pro Color Switch! Vai! Japonês ou... Se fosse japonês ou brasileiro era mole! Fala! Não me diga! Aí vai! É descendo! É descendo uma bolinha na garrafa! É bolinha da garrafa! Desce mais! Desce mais um pouquinho! Vai! Desce mais! Desce devagarinho! É o ratão! É o ratão bonitinho! Eu não quero cantar a sua mãe! Vamos trocar aqui! Deixa eu ver! Gravit! Caraca! Esse aqui a gravidade tá esquisito hein! Nossa! Gostei! Gostei! Bacana! Bacana! Esse modo aqui! Bacana! É bacana! É padrão! Porra! Futido! Volta! 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 Que bagulho ficou doido! Vai que deu tarado! Isso! Padrão! Padrão! Dá mole não ratão! Dá mole não! Isso aí! Cheio de negocinho gordo! Cheio de negocinho gordo! Boa! 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 Mano! Aqui eu já vi o sucesso hein! Porra! É difícil! É pra dar mole não nego! Não é pra dar mole não! Isso! Isso aí! Calma! Calma! Não trava não! Não trava não! O porra! Consegui! Consegui me sustentar na travadinha! Ae! Boa! Não trava não! Trava não! Trava não! Trava não! Vamos ter o minimo de respeito aqui nego! Caralho! Agora fodeu hein! Caraca! 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 Uuuuh! Agora fodeu! Não dava gente! Não dava! Era imposse bro! Se eu morrer! No comecinho! Japuti! Isso aí! Vamo pra Japuti não! Vamo continuar aqui no... Japuti! Japuti! Não! Vamo ver se pelo menos aqui eu mando bem né! Vai! Esse cara japonês! Mas todo mundo é chinês! Esse cara japonês! Cara! Boa! 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 Manda pro papai! Essa mulher? Japonesa! Tava na cara! Chinesa! Uma cara de tabaca! Chinesa nego! Na moral parece até a tia que vende pastel ali embaixo nego! Na moral! Ela é chinesa nego! Ela é chin... Porra! Tá fudendo meu batelão! Vambora de novo! Calma aí! Analisando! Japonesa! Japonesa! Tava na cara que era japonês! É! Essa é chinesa! Esse cara japonês! A japonesa tem uma cara assim mais opaca! Chines! Chines! Era japonesa! A mulher era japonesa! Mas ela tia! Ela parece até a tia que vende pastel lá embaixo! Japonês! Pô! Parece até o tio que vende... Porra! A última! A última! Já tomo estressão demais já! Cheio de negocinho! Cheio de... Mano! Tava cara no triple! Não! Triple é sacanagem! Não! Vamos ver que ela ganha até uma coquista ali mano! Tão pica que eu sou! Porra! Já chegou junto aqui porque a virilidade está nessa bolinha aí! Porque a bolinha ela nasceu viril né nego! Ó! Ó! Chines! Vai agora! Chinesa! Meus queridos! Se vocês gostarem desse vídeo aqui! Não! Não dá gente! Não dá! Queria ter... Trago algo melhor mas não deu nego! Não deu! Se vocês querem mais cola o switch! Alguém quer quebrar o recorde do ratão! Tem uma tag lá na Google! É ratão show! Chega junto aí! Tem redes sociais! Tem tudo aí! Galera! Muito obrigado por ter assistido até aqui nego! Valeu pela zoeira! Uhul! Caralho! Isso foi outro voada mano! Foi um carro que bateu! Explodiu! Porra! Tchau! Tchau!